Vamos conferir o vídeo, mas antes deixa um like para nos ajudar, se inscreve no canal Ô Zé, tudo bem? O meu irmão está com problema no carro, rapaz Ele dá na chave e faz E trava e não pega Aí ele vai, tenta de novo E dá na partida e faz Mas também não pega O que será? Hein? Você acha que é o que? Não, se ele faz Daí não é vela Se ele faz Daí não seria cabo Só se ele fizesse Daí seria problema de gasolina Mas se ele faz os dois Daí é problema Não sei do que Alguma coisa tem aí nesse carro Que não está certo Com todos esses barulhos Experimentou ver se o pneu está cheio? De repente está com o pneu vazio De um lado E o motor fica meio pendido Assim ele faz isso aí